Vamo que vamo com DJ Budeixa, música lá na D.C. Ló Vai segurando Elas vêm Vem que vem Vem de captiva, vede Vem que vem E elas vêm que vêm Vem que vem Nós encomendamos camarão Compramos amanecer de cem Vai pro baile e gasta vontade Vem que vem Ela vem formosa Mais do que linda A novinha fascina E quando eu passasse joga em tina Na batida perfeita No sorriso aparelho Já ganhou meu rolé Que me acorda brilhando no peito Camarote a gente tá firmão E o bochecha só no tamborzão No vocal é o MC Lom Mandando, tô na percussão E aí sangue bom Só não se vende se tu for cuzão A novinha tá cruzando de Panetti Girls menor Ócleo estampadão Elas vêm Vem que vem Vem de captiva, vende Twink e o net também E elas vêm que vêm Vem que vem Nós encomendamos camarão Compramos amanecer de cem Ela vai pro baile e gasta vontade Não depende de ninguém Oi, elas vêm que vêm Vem que vem, meu bem Vem de captiva, vende Twink e o net também Vem que vem, elas vêm Vem, 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 vem Vem que vem, vem, vem Vem que vem, vem, vem Vem que vem, vem de captiva, vende Ela vem formosa, mais do que linda, a novinha fascina E quando eu passar se joga em trina, na batida perfeita No sorriso aparelho, já ganhou meu goleque Que me acorda brilhando no peito, camarada de tinta firmão E o bochecha só no tamborzão, no vocal é o MC Lom Mandando, tô na percussão, e aí sangue bom Só não se vode se tô confusão, a novinha tá tudo diferente Que eu os menores, ócleo estampadão Elas vem, vem que vem meu bem Vem de capitiva, vem de trinta e o net também E elas vem que vem, vem que vem Nós encomendamos o Camaro, contamos a Mercedes Ela vai pro baile, gasta vontade, não depende de ninguém E elas vem que vem, vem que vem meu bem Vem de capitiva, vem de trinta e o net também E elas vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem de capitiva, vem de trinta e o net também E elas vem, vem que vem Vai pro baile, gasta vontade, não depende de ninguém Encomendamos o Camaro, contamos uma Mercedes Vem, 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 vem que tem Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Tchau! Obrigado.